E aí pessoal, tô de volta aí, tudo bem? Eu queria falar de uma coisa polêmica aqui De vez em quando o pessoal fala muito, às vezes fala pouco E vai à tona, volta, ninguém fala E de repente o troço volta com tudo Que é liberação das drogas Eu particularmente, particularmente eu sou a favor De liberar drogas Cara, quem quiser consumir essa porra, consuma Que se vire, né? Só que, no meu entender, assim, não tem Não vai ter direito a tratamento do Estado Se tiver uma overdose O problema é dele, entendeu? Também não sou obrigado, o governo, ninguém sou obrigado a ficar pagando Pro cara, pro cara se tratar Fazendo uma burrada dessa Pelo menos é o que eu penso, tá? Mas aí eu tava matutando aí Parou de pensar Vamos supor que libera as drogas no país Liberou a droga Aí, agora, todo traficante vai ter que virar empresário Vai ter que abrir uma empresa Montar a lojinha dele lá Não vai ser mais boca de fundo Vai ser lojinha E como será que vai funcionar isso aí, né? Você imaginou? A livre concorrência Que hoje os caras se matam Né? Os caras se matam Mas daí, aí, vai ter que ter a livre concorrência, né? O cara vai ter que deixar, inclusive O outro traficante lá da outra lojinha Poder abrir uma loja na frente da dele Do lado, né? De porta a porta Será que esse troço vai funcionar? O cara vai aceitar Vamos aceitar na boa A outra Pô, abriu a concorrência aí, ó O cara tá chegando Uma rede nova de droga aí, né? Cocaína do amor Imagina O cara abre do lado Rede cocaína do amor É, sei lá, cara Tanto novo que pode criar com esse negócio aí E aí, o cara abre do lado E o outro aceita de boa, né? Ou abre na frente Aceita de boa Não vai dar nada, né? E o inadimplente É o cara que não paga Puto, tô devendo aí, ó Mês que vem eu pago você aí, beleza? Que nem acontece no comércio geral, né? O cara foi lá, comprou e não pagou Não, beleza Mas vou botar o seu nome no Serasa Não pagou a maconha Puta que pariu Você imagina Você acha que o traficante vai fazer isso? Vão virar empresários, né? Livre concorrência, né? Pagar imposto, né? Nossa Tem que pagar imposto, né? O cara vai ter que É, vai ter que mudar totalmente o jeito de trabalhar aí, né? Pelo menos os presídios vão Vai sumir tudo, né? Pelo menos Não vai ter mais tanta gente Nas prisões Vão até fechar prisão no país Por causa disso aí Porque não vai ter nem traficante E nem usuário preso Pelo menos isso vai acabar aí E a polícia vai ter menos trabalho também, né? Porque não vai ter Não vai morrer tanto policial Por causa do tráfico de drogas, né? E por aí vai, né? Você imagina Eu fico pensando, né? Como é que esses caras vão trabalhar? Virar empresário Aceitar livre concorrência, né? Quem não paga Põe o nome no Serasa Será que isso vai rolar? Será que os traficantes querem isso mesmo, né? A liberação das drogas? Não sei, né? Eu sou a favor Libere Quem quiser que use Quem não quiser não usa Tá Vai melhorar um monte de coisa no país Pelo menos Vai diminuir a violência Pelo menos E é o que a gente espera, né? Eu não sei se os traficantes vão agir por esse caminho, né? Abrir firma Imagina, né? Ai, cara Eu até queria só ver O cara lá do Morro X Vai pro Morro Y Vamos abrir uma filial lá De boa Chega lá Abra uma lojinha E não acontece nada, né? Vamos concorrer, né? Guerra de preço Cocaína de 10 Cocaína de 5 Cocaína de 8 A cocaína aqui é mais pura Cara, que loucura Será que O que será que pode acontecer? Já pensaram nisso? Será que o traficante vai levar de boa? Sei não, hein? Eu não sei não, hein? Mas fica aí Só uma Uma viajada que eu dei aí Que eu fiquei pensando E eu falei Eu vou compartilhar esse negócio Porque eu achei engraçado, né? Valeu Abraço Joinha Eu vou compartilhar Eu vou compartilhar Eu vou compartilhar Obrigado.